E vamos agora ao vivo ao Sindicato dos Metroviários para saber, afinal, se a Assembleia dos Trabalhadores decidiu manter ou cancelar a greve prevista para amanhã. Quem está lá é a repórter Carla Rodeiro. Boa noite, Carla. O que ficou decidido? Boa noite, boa noite a todos. Ainda não há uma definição. Os Metroviários estão reunidos neste momento em Assembleia, aqui na sede do Sindicato, para analisar a nova proposta feita pelo Metro numa reunião esta tarde. Os Metroviários querem quase 11% de reajuste nos salários e o metrô oferece quase 8% e também um aumento em outros benefícios, como o vale-refeição e o vale-alimentação. E também promete ampliar o auxílio creche e também a licença maternidade de 4 para 6 meses. Em síntese, essa é a proposta que está sendo discutida neste momento pela categoria que deve fazer uma votação dentro de mais alguns minutos. Se os Metroviários decidirem pela greve a partir da zero hora, eles terão, por determinação do Tribunal Regional do Trabalho, terão de manter 70% da frota de trens em funcionamento e 90% nos horários de pico, que compreendem das 5 até as 10 da manhã e das 4 da tarde até as 8 da noite, sob pena de pagamento de multa de R$ 100 mil por dia de descumprimento. Mais de 3 milhões e meio de pessoas dependem do serviço de metrô em São Paulo. Silvia? Espero ansiosas por essa informação que a gente continua acompanhando. Obrigada, Carla.